A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, dia que se chama hoje, regozijemos e alegremos todos nele, no Deus Altíssimo, no Filho Unigênito, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nesse dia glorioso, majestoso, bom dia, boa tarde, boa noite, glória, 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 aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, nesta manhã cheia de júbilo e de alegria, recebendo de Deus um canto de júbilo em Cristo Jesus. A cruz está vazia, Jesus ressurreto está ao lado do Pai e intercede por nós, e todo aquele que crê nele terá vida eterna, o Deus maravilhoso em sua palavra, revelado em mim, para mim, através de minhas nações e povos do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, um dia de alegria e júbilo no coração, um dia de vencer todas as adversidades, crendo e recebendo a palavra de Deus em Cristo Jesus, para nações e povos de todo o globo da terra, aos de perto, aos de longe, a todos os países longínquos e a todas as cidades do estado de Goiás, a todos, todos os estados do Brasil. Graça e paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Já deixa de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que faça o comentário da glória para a glória do Deus Pai e do Filho em Cristo Jesus. Aleluia. Já também deixo que assista o vídeo do princípio ao final e compartilhe aos entes queridos, a todos aqueles que você quer e deseja que tenham uma vida de sucesso em Cristo Jesus, o Deus maravilhoso, glorioso, que mandou seu Filho no higiene para que todos que nele crer não pereçam, mas tenha a vida eterna, assim como está escrito em sua palavra nos textos sagrados, na Bíblia, na palavra de Deus, onde João 8, 32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nesse dia glorioso, majestoso, cheio de resplendor e glória, aos que vai trazer as premissas e ofertas, está aí no box do canal, na descrição do canal, o sexto, para que você possa assim fazer, ao arder o seu coração e sempre confirmando, sempre, sempre, sempre o nome. Glória, glória, aleluia, nesta manhã gloriosa e majestosa, aonde Deus deu o auxílio nesta manhã, em mim, para mim, através de mim, a povos e nações do Deus Altíssimo, o auxílio de Deus em Cristo, na palavra de Deus, que nos faz fazer a escolha perfeita, e ao termos a resposta dessa escolha, recebemos júbilo e alegria. O Deus maravilhoso de Galatas 6, 7, que aquilo que o homem semear, isso também se fará, a semeadura que começa nos pensamentos, por isso, recebemos a palavra nesse dia, para que os pensamentos venham a ser segundo a palavra de Deus, como Isaías 55, que Deus tem os pensamentos dele maior do que os nossos, e os seus caminhos mais altos do que os nossos. Glória, glória, glória. Esta manhã me veio revelação em Isaías 65, versículo 17 a seguir, novos céus e nova terra, pois eis que eu crio novos, novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá lemória delas, mas vós folgareis, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo, exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu nome, e nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor, não haverá mais nela criança, para que via poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos, é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos cem anos será amaldiçoado, eles edificarão casas e nelas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos, desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha com o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor, glória, 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 diz o Senhor, recebendo de Deus, um cântico de júbilo, Deus maravilhoso, glorioso, que amou tanto o mundo, e que mandou seu filho nigento, para que todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, aos eleitos, aos povos e nações, do Deus Altíssimo, sobre toda a terra, o Deus maravilhoso, o Senhor, que é o nosso pastor, e que nada nos faltará, pelo Espírito de Deus, na palavra de Deus, nós somos guiados, a perfeição do sucesso, em Cristo Jesus, e nos tornamos, a justiça de Deus, em Cristo Jesus, e cantamos jubilosamente, Aleluia, Aleluia, Aleluia.